Olá, boa tarde, Alexandro. Aqui é domingo, às 13h30 da tarde. Tô aqui pra agradecer o apoio de todos aí pelo meio da internet. Tô acompanhando aí no fanpage, no twitter, no instagram. Agradecendo o apoio de todos. Tô muito bem na minha recuperação. Me recuperando muito bem. Muito feliz aí com o apoio de todos os torcedores. Fico muito feliz de saber que sou uma pessoa tão querida assim. Não imaginava tanto, mas tô muito agradecido. A recuperação, ela tá continuando. Já estou em casa. E rapidinho aí já tô de volta ao gramado aí com fé em Deus. E vestindo com certeza esse manto sagrado aí. Um abraço e obrigado ao apoio de todos. Quando eu tiver um pouquinho melhor aí, eu vou tirar uma foto e mandar pra vocês. Por enquanto ainda tá difícil, o rosto bastante inchado. E eu não gostaria que vocês me vissem assim. Um abraço e já já eu tiro uma foto.